E aí minha gente sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal já tô aqui em casa né por isso que o cenário aqui diferente mas enfim nesse vídeo eu quero que vocês acompanhem a minha e da cidade Garanhuns é uma cidade maravilhosa tão acolhedora né mãe e fiz umas comprinhas lá poucas mas eu mostrei tudo para vocês então fique ligadinhos até o final e deixa o like né mãe deixa a like e dando início a esse vídeo aqui no centro de Garanhuns essa cidade é maravilhosa minha gente tem muitas atrações também aqui na cidade né esse vídeo foi gravado numa época de carnaval no carnaval 2023 e então por isso que tem bastante fantasia também para vender né tinha bastante coisas assim e muita gente mais do que o comum pois nesse dia tava tendo uma festinha né um bloquinho de carnaval e quem nunca teve um cachorrinho desse né gente é um barulho tão irritante misericórdia e enfim vem caminhando aqui no calçadão né no calçadão principal que todo mundo que conhece da cidade de garanhuns tem que conhecer essa rua né é o centro é a principal e tem muita lojinha muita lojinha mesmo e inclusive minha gente muito obrigada aqui a quem compartilhou meu vídeo essa semana né eu disse que ia mandar aqui um abraço então vai lá o meu abraço a todos que compartilharam muito obrigada muito obrigada meu irmão nilton todos os dias compartilhando meu compadre rafael todo dia literalmente não perde um dia minha irmã letícia a minha cunhada letícia e enfim tem sempre gente compartilhando aí né mas esse abraço aos que compartilharam essa semana muito obrigada de coração um abraço aliás para todos os meus inscritos que estão no meu coração e enfim minha gente continuando ali essa rua também é onde vende bastante castanha uma delícia olha gente que legal tem lojinhas de bebê tem de tudo no mundo a coisa mais fofa é muito bom depois eu vou entrar dentro delas para mostrar para vocês em outro vídeo é eu precisei remover o áudio de alguns vídeos não de todos porque tava passando muita música na rua e essas músicas não podem ser utilizada no vídeo né porque geram direitos autorais por isso que eu removo às vezes alguns áudios para não acontecer isso e aí e aí Pra galera que quer comprar material escolar, a gente tem muita opção de papelaria. Tô subindo aqui pra mostrar pra vocês, né? Eu tava precisando repor meu material de desenho. Essa é a rua aqui das papelarias, olha, tem bastante papelaria. Só que o que eu tô procurando, eu não tô achando. Tem algumas que é bem conhecida aqui na região, né? O MEC, a que eu acabei de ir, que era o Papéis e Cia. São essas que eu mais costumo ir, por ser as mais conhecidas, né? Mas não quer dizer que as outras também não são legais. Mas acredito que seja uma das maiores dessa. Legal aqui, né, gente, é que todos os dias tem muita coisa pra vender. Muita mesmo, muita mesmo. Tem muita opção de lojas, de roupa, de brinquedo. Tem lojinha de um real. Tem um monte de opções. Então, se você quer presentear, eu aconselho a vir na cidade de Garanhuns. Pelo menos eu é assim. Quando eu preciso de alguma coisa assim, diferente, eu sempre encontro aqui em Garanhuns. Sempre tem. Se não tiver em Garanhuns, minha gente, só vai ter na capital. Brincadeira, minha gente. Mas a que em Garanhuns costuma ter quase de tudo, né? Eu só vim aqui pra essa parte de cima também. O box tem muita opção de coisas. Tem roupa, tem calçado. Muita opção pra você presentear. Se você também gosta mais de coisas assim, de marca. Também tem muitas lojinhas de marca. Tem de tudo um pouquinho, minha gente. Essa cidade é bem completa. Tem questão a isso. Ah, minha gente, eu amo seringuela. Não quis ir embora pra casa sem comprar uma bandejinha dessa. Uma bandejinha não, né? Uma bacinha dessa. Custou 4 reais. Comprando brócolis pela primeira vez. Nunca tinha comprado, minha gente. Mas nesse dia, eu decidi comprar. Minha gente, baratinho também. É a gente comprando as coisas, minha gente. E eles servem a gente com iogurts pra experimentar a marca. Passando ali em frente à Ferreira Costa. Minha gente, na Ferreira Costa tem de tanta coisa. Tem tanta coisa de casa, de uso, de muitas opções pra você. Eu quero voltar lá. Vou falar com o gerente da loja, né? Pra mostrar um pouquinho pra vocês conhecerem essa loja. Já que eu não gosto de entrar em nada sem permissão. Até porque eu sou um YouTube iniciante, né? Acontece às vezes das pessoas estranharem a gente filmando. Achei até que é pra comparar preço, né? Muita gente até faz isso. Então, quero voltar lá e filmar tudo certinho, com a permissão. E aí, mostro tudo pra vocês. E aí, mostro tudo pra vocês. E aí, mostro tudo pra vocês. Chegando em casa e mostrando o que eu comprei. Gente, comprei um peito de frango. E em outro lugar. Por isso que eu não mostrei na hora que tava no mercado. Também uma coisinha dessa da Nune. E aqui embaixo, né? As coisas de salada. O alface, dois e pouquinho, meu gente. Pouco centavos. A tomate foi três. E o brócolis tava dois também. Como eu mostrei lá no vídeo. Aí tem que meter esses gastos, né? Com material de desenho pra tá retorno. Mas fazia muito tempo que eu tinha comprado material de desenho. Isso aqui é um estilete. Minha gente, eu tinha comprado desse. Pra falar a verdade, eu não gostei. Eu não sei se mudou a marca. Mas o que eu tinha, eu odiei. Eu acho que esse aqui deve ser melhorzinho. Porque ele ficou estragado rapidinho. O estilete meio que ficava cheio de quebrado, sabe? Parece que o lápis arranhava o estilete. Aí também comprei essas pastas ali. Eu comprei quatro pastas. E cada uma foi R$2. Eu só comprei porque às vezes tem gente que comer do desenho, né? E tal. Tem que comprar porque... Cadê? Comer do desenho sem o quadro, né? Que o quadro é esse. Aí tem que pôr numa pasta. Eu comprei outra coisa, mas não tô lembrando o que foi agora. E agora... Ah, lembrei. Vai apontinho no grafite, ó. Grafite, no caso, né? Ah, e sobre valores. Isso aqui... Tá na... Tá na notinha. Deixa eu olhar aqui. Aí, minha gente, tá aqui os valorzinhos, né? A pasta, FI4. Cada uma a dois. R$1,99 saiu a R$7,96. O negocinho lá de R$1,99, né? E esse foi o vídeo mesmo, gente. Espero que vocês tenham gostado. Curtam, comentem, compartilhem bastante aí. Pra cada vez crescer mais aqui no canal. E trazer cada vez mais conteúdos pra vocês. Até o próximo vídeo.